Era meia-noite quando essa multidão invadiu a loja no shopping para aproveitar os descontos. Muitos comerciantes anteciparam a promoção para atrair os clientes. Alguns fecharam as portas mais cedo, reabriram já com os novos preços e esticaram o horário de atendimento. Deu resultado. Foi um sucesso total. A gente só conseguiu fechar as lojas quase meia-noite. A expectativa nossa para hoje é a melhor possível. A loja estava lotada logo cedo. Cheguei um pouco cedo hoje, vou dar uma olhadinha aí. Para garantir o produto. Para garantir o produto. Paulo precisava de um fogão e uma máquina de lavar. Eu não achei a máquina de 8 e 9 quilos, mas a de 11 está bem mais barata e mais em conta. Eletrodomésticos e celulares são os mais procurados. Este aparelho diminuiu mil reais. Esse outro baixou de 3.699 para 1.999. O jeito é aproveitar. Tem um tempinho que eu estou de olho monitorando os preços, procurando a melhor oferta e acho que vou ficar com ele. O custo-benefício é muito bom. As TVs também são campeãs. Quem não quer assistir a Record TV Goiás de uma tela maior, não é mesmo? Maria Antônia garantiu a dela. Vou levar um de 49. Achou que o preço está bom? Nossa, muito bom. Dona Maria Bárbara está com o fogão novinho, mas já foi olhar outro. Esse aqui é ótimo. É o melhor marca. É o mais moderno. Agora volta a imagem da Dona Maria Bárbara e do marido. Repare ali no canto, nosso motorista também se rendeu a Black Friday. Gente, agora eu vou quebrar o protocolo, porque é o seguinte, o Juvenal, o nosso motorista, volta aqui, volta aqui. O Juvenal, a gente te flagrou, Juvenal, olhando o preço da panela. Está barato? Bom, o preço estava, estão excelentes os preços, mas eu não posso comprar agora, porque eu estou em horário de trabalho. Mas na hora que eu sair da empresa lá, eu volto aqui e vou comprar. Na hora que sair da empresa, você pode. Está liberado então, Juvenal? O Juvenal vai voltar depois. E é o seguinte, já que é para quebrar o protocolo, eu vou entregar a todo mundo. É o seguinte, desde que eu comecei a reportagem, meu telefone já tocou duas vezes. Lá do pessoal da redação, sabe o quê? Querendo saber o preço dos produtos. A minha chefe, por exemplo, a Keila, ligou porque está doidinha aqui, eu não lhe liquidificador. Deve ser para bater o suco verde dela, né? Não adianta, gente. Nem a gente resiste a tanto desconto. E a Sexta-feira Negra tomou conta do centro de Goiânia. Por todo lado tinha cartaz e gente gritando. Black Friday, gente, hoje! É, os ambulantes também entraram na onda. Nesta loja de calçados, os descontos passavam dos 50%. Não era nem meio-dia e as vendas já tinham dobrado. Motivo de comemoração. Demais dar conta, como é que não comemora, né? Mas realmente é uma coisa inédita. Maravilhoso mesmo. Só comemorar? Só comemorar agora. Agora é só abrir a champanhe.